Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou mostrar aqui como que tá meu colar de rubi e como que eu tive que cuidar dele pra ele não morrer, né? E hoje tá bonito desse jeito. Ele já teve quase, quase morto, tinha um restinho dele num vaso, tava com os galhinhos muito secos, aqui ainda tem vestígio ainda, olha, de como ele tava antes, né? Totalmente seco, muito maltratado. Ele secou vários galhinhos por causa da chuva, né? Que foi muita chuva e eu não retirei ele da chuva, deixei ele no tempo e ele foi praticamente apodrecendo mesmo, né? Ele derrete na chuva. E eu tive que fazer essa troca de substrato, troca de vaso, mas deu super certo. E outra coisa, outra dica que eu vou deixar pra vocês é o adubo que eu apliquei nele, pra ele tá bonito assim, e o tipo de substrato também que eu coloquei nele. Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim, se inscreva no meu canal, compartilha meus vídeos com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de suculentas. Então, pessoal, o que que eu fiz? Primeiro ponto, né? Peguei essa bacia que é muito grande, não precisa desse tanto de terra, nesse tanto de substrato aqui, ó, porque ele não vai lá no fundo, né? O que que eu fiz? Coloquei uma drenagem bem alta, metade da bacia, mais da metade da bacia, eu enchi de isopor. Isso, eu já ganhei, né? O meu substrato já rendeu e eu ganhei uma drenagem melhor pra que ele possa ficar mais úmido sem excesso de água, né? Primeiro ponto, não deixar excesso de água nele, uma drenagem boa. A bacia, ela tem furos enormes, eu coloco a camada de drenagem de isopor, eu coloco o que eu tenho, se eu tiver isopor, se eu tiver carvão, pedaços grandes, também é ótimo pra fazer drenagem e eu fui montando assim. Coloquei o substrato e coloquei ele em cima do vaso. Muita gente já me falou que não consegue fazer o colar de rubi crescer, render, que sempre ele fica feio. Ele começa a descer no vaso, seca e morre, né? Mas o ponto principal é você não deixar ele descer no vaso se ele ainda não completou a bacia. O correto é deixar sempre a planta em cima do substrato, em toda extensão do substrato, né? Bem cheio. Depois que ele cobrir todo o seu substrato, é que você vai deixar ele ficar pendente. Se você plantar um galhinho aqui no meio e deixar ele já pra baixo, faz de conta, você ganhou aí, ó, uns 4, 5 galhinhos, você vai colocar todos já pendente, você não vai tá ganhando com isso. Você vai tá vendo o seu vaso pendente rápido, mas ele não vai encher. Se você plantar da forma correta, aí sim você vai ver muitos brotos, muita ramificação. Você deixando ele em cima do substrato, ele vai soltar galhos e quanto mais galhos, mais cheio e ele vai descer muito mais cheio. Esse tá descendo agora, né? Aqui, ó, já tá bem compridinho de novo. Eu coloquei ele em cima da mesa aqui pra mostrar pra vocês. Olha, ele já tem esses galhinhos bem longos de novo. Ele tá tomando sol, uma parte do sol somente da tarde. A parte da manhã, ele tá no muro, então ele tá contra o sol. Na parte da tarde, o sol vira e passa algumas horinhas por ele, deve ficar umas 3 horas de sol nele. Ele precisa de sol. Esse pode ser tanto no sol pleno quanto a meia sombra. Tem que engorte dele no sol pleno, ele fica lindo. Se a gente conseguir o meio termo dele, conseguir o substrato bom, que ele fica hidratado no sol pleno e vai ficar vermelhinho, por isso que ele chama colar de rubi, né? Ele vai ficar vermelhinho com as folhas mais compactas. Às vezes, ele fica tão, assim, pela metade mesmo, parecendo bolinhas mesmo, assim. Quase bolinhas, né? Oval, mas ele não fica com esse comprimento todo. Quando ele tá muito grande, assim, ó, é geralmente quando tá na sombra. Mas agora que eu vou falar outro segredinho aqui pra vocês, o meu tá com essas folhas enormes, não porque tá na sombra. Ele tá assim porque eu apliquei nele o terral plantio. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha feito replante, replantei todos os meus colares e joguei o terral plantio, não, pessoal, o terral folhar, porque como tudo é terral? Às vezes eu confundo. O terral plantio é o substrato dele. E aqui eu apliquei o terral folhar, que é o adubo da terral, que ele é pra gente fazer a aplicação via folhar. E ele faz tudo isso, ó. A planta fica gigante, as folhas ficam todas lindas, folhas enormes, ele fica cheio de brotinhos e isso em pouco tempo. Então, o que que eu fiz? Depois que eu coloquei o substrato novo, que é o terral plantio, que eu tô usando agora, eu comecei, em seguida, a aplicar nele o adubo da terral, né? Então, comecei a aplicar ele, não da forma que vem na instrução, que é pra as plantas, né? Uma folhagem, em geral, eu aplico menos. Às vezes, eu coloco um quarto da medida, pra fazer 250 ml, eu até faço até mais, com um quarto da medida, pra poder ficar mais fraquinho. Às vezes, eu diluo um litro, nem um quarto da medida. Depende muito da planta, de que eu preciso fazer. Se ela estiver muito desidratada, eu faço um pouquinho mais forte. Se ela estiver já recuperada e desenvolvendo bem, eu faço ele um pouquinho, né? mais assim, fraquinho, mas aí eu aplico várias vezes. Uma a duas vezes na semana. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu colar de tartaruga, que foi salvo dessa forma também. Tá vendo aqui, pessoal? Ele tá plantado ainda nesse pote 11, né? Ele tava muito feio. O primeiro que eu ganhei o galinho, não deu certo, morreu, secou rapidinho. Esse daqui, eu apliquei. E hoje, inclusive, eu dei uma borrifadinha hoje, porque já tem uns 15 dias que eu não aplicava, porque ele já tá bem gordinho, olha. E ele fica com a folhinha bem gordinha. O terral plantio, o terral folhar, se você aplicar nessas suculentas, assim, ó, pendentes, elas amam. Mas cuidado com exagero, porque se você exagerar na quantidade, vai rachar a folha, né? Então, a gente tem que aplicar bem pouquinho. Eu apliquei, quando eu percebi que tava ficando assim, ó, muito gordinhas, eu dei uma pausa. Fiquei vários dias sem regar, né? Com o adubo, e agora eu voltei a regar ele. Vou passar ele pra uma cuia maior, né? Com muito cuidado, pra ele poder ter espaço pra desenvolver. Porque aqui agora, ele já vai começar a ficar pendente. Só que ele fica pendente agora, pra mim, não é bom, porque é um vaso muito pequeno, ele não tem muitos ramos ainda pra tá desenvolvendo. Então, eu prefiro passar ele pra um espaço mais largo, vou tirar ele. Vou apertar esse pote, ele é molinho, ele é próprio pra mudas, né? Ele é bem molinho, então eu vou tirar o bloco inteiro. Não vou tirar os raminhos dele plantando, não, porque eu vou tá atrasando ele novamente. Como eu já perdi o primeiro, eu não quero perder mais um, né? Então, não quero correr esse risco. Eu vou tirar o bloco dele todo, passar a pacuia maior, colocar substrato ao redor, assim, pra ele ganhar mais espaço aqui, né? Com mais terra, e aí sim, eu vou deixar ele descendo. Tô deixando ele, pessoal, só no sol da manhã, pra ver se eu consigo ter uma planta bonita. Ele não gosta de sol forte, tem pessoas que cultivam até na sombra, né? Mas eu prefiro, assim, com bastante claridade, um local com muita claridade e o sol da manhã sempre. Eu acho que o sol da manhã é indispensável. Qualquer planta, sol da manhã ou final do dia. No final do dia também, poucas horas de sol, o sol já tá bem ameno, né? Então, faz muito bem. O sol é vida, né, pessoal? Como a água é necessária, o sol também é necessário. Pra muitas plantas, às vezes, a gente fala assim, ah, a planta é de sombra, pode deixar dentro de casa. Mas qualquer plantinha que você deixa com a janela aberta e que ela receba uma hora de sol filtrado, meia hora, ou sol direto mesmo por um curto período de tempo, ela, com certeza, ela vai ficar mais saudável, né? O sol faz, ele traz benefício pras plantinhas e elas precisam de sol, né? Então, hoje eu fiz questão de mostrar pra vocês o colar de rubi, né? Dando essas dicas do adubo e do substrato. Bem levinho, bem drenado e pode deixar no sol pleno, se você preferir. Fica com a cor bem bonita. Eu vou ver se eu levo o meu aos poucos, pro sol pleno, mas assim, com muita cautela mesmo. Eu quero ver ele bonito, vermelhinho, mas eu já tive o colar de pérolas queimado, né? Então, eu não dei muita sorte, eu não sei se é porque eu levei na época, muito bruscamente, levei da sombra, da meia sombra para o sol e ficou queimado. Então, pra mim não foi legal, eu não vi resultado bonito, ficou com as folhas metade queimada. Então, eu quero sim ir colocando ele no sol, né? Mas colocando ele numa planta que vai ser rustificada. Uma planta rustificada, ela é diferente da planta que vai diretamente pro sol, fica e queima rapidinho. Ela é muito sensível ainda, né? Essa temperatura que muda muito rápido, né? O ideal é a gente ir com calma, vai trocando, levando aos poucos. E quando ele pegar resistência, ele fica lindo. Eu já vi colar esse de rubi maravilhoso, né? Vários canais mostram eles vermelhinhos, bem mais curtinhos, bem compactos. Então, vale a pena a gente fazer esse cuidado com ele e deixar ele no sol. O meu tá super viçoso, não pode ser levado pro sol agora. Somente com essas horas que eu tô passando, deixando ele mesmo, né? Até eu sentir que pode. Ele tá dando florzinhas. Esse tem a flor amarelinha. Eu já vi algumas pessoas falando que tem branco também, né? Eu nunca tive acesso. Nunca vi aqui na minha cidade. De todos que dão flor aqui, de todas as pessoas que eu conheço que tem, são flores amarelinhas. E elas são bem interessantes. Ele enche de florzinhas e o meu tá começando a florir. Tem bastante aqui agora. Ontem ele tava com essas aqui abertas. Ele é muito bonitinho. Muito interessante. É um dos meus preferidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.